E vocês que são os amiguinhos, eu tenho certeza que vocês que querem, só bem, porque nós temos a vocês. Meus amores, espero que gostem. Olá, meus amores, muito bom dia. Sejam bem-vindas a mais um episódio das Dicas da MOA. Hoje, meninas, venho em modo beige. É verdade, meninas. Tons muito neutrozinhos vão andar entre os beiges, caquis e brancos. As cores que eu escolhi para o vídeo de hoje são tops, meninas, super neutras e todas maravilhosas. Fazem conjugações espetaculares. Meus amores, o meu macacão está disponível, como é óbvio. Eu adoro, ele é assim alinhado, meninas. É de calção, é super tendência, está bem, meus amores? Super tendência mesmo, é maravilhoso e está disponível na nossa loja do tamanhinho S ao tamanhinho XL, que dá para 2XL. Está bem, meus amores? Eu estou a usar um S e como podem ver, ele é enorme. Ele fica lindo, fica super elegante. Meus amores, eu estou com um chinelinho alto, mas vocês podem usar aqui, por exemplo, sapatilha, podem usar de estileto, podem usar como vocês gostarem mais. Está bem, meus amores? Mas ele é maravilhoso. Por isso, meus amores, antes de iniciarmos o nosso vídeo, peço, por favor, que vocês continuem a fazer o vosso trabalhinho, não é, meus amores? Que é colocarem gosto nos nossos direitos, colocarem gosto nas nossas redes sociais, continuarem a seguir-nos, partilhem ao máximo, meus amores, com... Quanto mais para vocês partilharem, melhor, vêm a conhecer a MOA, meus amores. Ativem as notificações no YouTube, está bem, meus amores? Para quando sair um vídeo e vocês serem notificadas, aqui em baixo, meus amores, vão aparecer todos os nossos dados a nível de Facebook, Instagram, YouTube, está bem? Para ser mais fácil para vocês acederem. Está bem, meus amores? Partilhem, 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 porque ao partilharem, estão a ajudar imenso a nossa loja e vocês são os amorzinhos e eu tenho a certeza que vocês nos querem só bem como nós queremos a vocês. Meus amores, espero que gostem deste vídeo. Eu faço tudo com muito amor, muito carinho, meus amores, e escolho os looks como se fossem para mim. Por isso, meus amores, espero que vocês gostem de verdade os looks que eu escolhi para vocês hoje. Vamos à primeira opção? É assim, depois de ter dito 1500 vezes, meus amores, vamos lá dar início ao nosso vídeo. Amorzinhos, eu tenho que perder esse vício, mas eu sou muito assim, acreditem. Eu mesmo quando estou a fazer direitos e tudo, eu sou assim. Tenho que tentar dizer menos vezes, mas acreditem que é da forma mais carinhosa, meninas. Mas eu perco a noção das vezes que eu digo. Então, vamos lá à nossa primeira opção, que é maravilhosa, meninas. Eu adorei esta conjugação, que é esta aqui. Meninas, temos aqui um vestido de alcinhas, está bem? É maravilhoso, super fresquinho. Tem um padrão muito bonito, mas ao mesmo tempo acaba por ser discreto, está bem, meninas. Não é aquele padrão assim muito forte, muito carregado, muito colorido. Vai buscar o azul marinho, o kaki, o beige e o branco. As cores, como eu falei que ia mostrar-vos hoje. Ele é muito elegante, ele é de ficar assim mesmo soltinho. É mesmo para agora a chegadinha do verão. E depois, meus amores, temos aqui este kimono, está bem, meninas? Ele é lindo, assim, em tons de beige. É maravilhoso, fica muito, muito bem neste vestido. E, meninas, vocês podem andar lindas por um preço incrível. E, acima de tudo, meninas, com qualidade, está bem? Este look é espetacular, não só, meninas, por ser bastante fresquinho, mas também por não ser cansativo. Vocês aqui podem utilizar este kimono em diversos looks, como podem usar este vestidinho solto, com uma casaquinha de ganga. Eu daqui a pouco vou mostrar-vos, meninas, com um blazer, como fica também super elegante, por exemplo, para levarem a uma cerimónia, está bem, meninas? E podem adaptar as roupinhas, está bem? Eu isto digo constantemente em todos os vídeos e não me canso. Meninas, nós temos de valorizar a roupa que temos, ok? Tirar um bocadinho de tempo e dizer assim, eu vou ver o que é que eu tenho no meu roupeiro, o que é que eu realmente gosto, o que é que eu não gosto. Meninas, o que vocês não gostarem, dispensem, ok? Há pessoas que estão a precisar, que vocês não estão a precisar disso. E há outras pessoas que estão. Dispensem, está bem, meninas? Dão a pessoas que vocês conhecem, que até vão gostar de uma coisa que vocês não gostam e está ali só mesmo a ocupar espaço. Por isso, meninas, tirem um bocadinho do vosso tempo e limpem o que não querem ter no vosso roupeiro. E a partir do momento que têm o que vocês gostam, comecem, por favor, a fazer looks novos para não se cansarem das roupas. Está bem, meninas? E esta opção, vocês podem usar de diversas formas, como eu já disse. Está bem, meninas? Para quem tiver oportunidade e quem gostar do look para o comprar, sabe perfeitamente que este kimono, por exemplo, dá para milhares de combinações. Está bem, meninas? Esta foi a minha primeira opção. É maravilhosa, nada cansativa. Dá para tanto usarem no dia a dia, como com os acessórios corretos, levarem a uma cerimónia, meninas, e é muito, muito chiquezinho. É ou não é? É lindo. Por isso, meus amores, esta foi a minha primeira opção. Meus amores, a minha segunda opção é uma opção que vocês podem perfeitamente levar para uma cerimónia, por exemplo. Imaginem um batizado. Não digo tanto um casamento. Está bem, meninas? Digo, por exemplo, um batizado, uma comunhão. E não digo um casamento. Porque, meninas, se vocês forem como eu, eu no casamento gosto de ali, dar aquele toque mesmo charmoso. Meninas, irá arrasar. Eu adoro abusar, entre aspas, nesse tipo de festas. Mas quando é um batizado, meninas, quando é uma comunhão, um aniversário, acho que nós devemos ir assim mais softs. Está bem, meninas? São festas que não exigem assim tanto de um look. Eu acho. Acho que nós devemos ir mais discretas. Por exemplo, meninas, este look para um batizado é top. Eu vou-vos passar a mostrar. Meninas, eu já fotografei este macacão. Ele veste, meninas, que é uma loucura. Ele veste mesmo muito bem. Se vocês forem à nossa página, ele está lá exposto. Ele faz uma cinturinha, meninas, que é de chorar por mais. É verdade, faz uma cinturinha linda. É maravilhoso. A calcinha dele é assim mais ao larguinha. Está bem, meus amores? Fica maravilhoso no corpo. A cor. O branco, meninas. Uma cor super tendência. Principalmente agora no branco. Vocês ficam todas mornassas. Fica lindo. E aqui, meninas, eu decidi colocar o kaki, que é maravilhoso. Eu adoro a combinação do kaki com o branco, meninas. Sempre gostei e vou gostar sempre. São duas cores que eu amo ver juntas. E, meninas, olhem só. Vocês aqui depois podem colocar, por exemplo, uma pochetezinha dourada, uns acessórios dourados, meninas, e estão prontas para ir para uma cerimónia. Está bem, meninas? Eu imagino mesmo este look num batizado, por exemplo. Está bem? Meus amores, o que eu estava a dizer do outro vestidinho, o que eu mostrei inicialmente, eu também gosto muito de ver o kaki. Está bem? Eu vou-vos mostrar como é que fica. Vocês já podem ver que no macacão ficou um estrondo. Eu, pessoalmente, amei. Depois, meus amores, aqui também fica super elegante, como vocês podem ver. Também uma ótima opção para vocês levarem a uma cerimónia. Olhem só. Fica maravilhoso. Tons que ficam muito bem, meninas. Combinações tops mesmo. Eu adoro ver. Fica super elegante. E também, meninas, ideal para vocês levarem a uma cerimónia perfeitamente. Fica super giro. Este casaquinho aqui, meninas, ele dá para vocês usarem em milhares e milhares e milhares e milhares de combinações. Não é verdade? Olhem só, por exemplo, no meu macacão. Estão a ver, meninas? Eu, pessoalmente, também adoro ver a combinação do beige com o kaki. Adoro, meninas. Acho que fica lindo. Olhem só. Eu trouxe, por acaso, a minha bandoleta sem a combinar e tudo. Aqui não falha nada. E olhem só, meninas, fica muito elegante. Aqui, por exemplo, uma botinha. Também fica maravilhoso. Só vos quero mostrar, meninas, a ver... Ai, que agora vai-me faltar a palavra. Versab... Pronto. Vamos lá que eu vou ter que usar a tua palavra. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Este casaco, meninas, dá para vocês usarem... Ou seja, numa calcinha de ganga, num macacão, num vestido... Ou seja, é muito versátil. Só que existe a outra palavra, a seguir a versátil, que não me está a sair agora, meninas. Pronto. Mas é um casaco, meninas, que dá para todos os conjuntos que vocês puderem usar. Todos. E, meninas, se vocês forem aos nossos diretos, vocês vão poder ver que nós temos este casaco em muitas, 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 muitas cores. Eu hoje escolhi o Kaki por estar nas cores que eu vou-vos mostrar. Está bem, meus amores? Porque temos mesmo muitas, muitas, mas muitas quantidades e temos muitas cores ao vosso dispor. Está bem, meninas? Outra cor que eu amo ver no bege é o castanho, meninas. A junção do castanho fica top também. Eu adoro. Agora vou-me deixar estar com o blazer porque eu gosto muito de ver. E assim, meninas, não perco tempo a tirar. E depois, meus amores, vamos ao último conjuntinho, à terceira opção. É uma opção assim mais modernazinha, digamos, meninas, para as meninas que gostam mais de arrojar, que gostam de mostrar as suas curvas, meninas, temos aqui um conjunto top para vocês, que é este aqui, meninas. Eu andava com este conjunto assim, na boa, porque eu adoro mesmo. Meninas, estas calças à boca de sino branquinhas foram um show. Meninas, elas fizeram um sucesso. A Yolanda vendeu todas, 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 meninas. Só sobraram duas unidades. São maravilhosas. São de cinta super subidinha. Está bem, meus amores? Ficam super elegantes. E depois temos este casaquinho, meninas, que dá para vocês usarem, tanto como casaco, como camisola. Está bem? Basta usarem uma roupinha interior beige ou branca. Eu aqui optaria por usar o beige. Está bem, meninas? E vocês podem usar como camisola. Meninas, e fica top neste look. Isto vai ficar mais curtinho. Está bem, meus amores? Ligeiramente. Mas olhem só o lookzinho que faz, meninas. Fica lindo, lindo, lindo. Imaginem aqui como eu andaria. A Joana. Eu andaria assim. Colocaria aqui uma botinha castanha que eu tenho. E depois, meninas, andava assim como eu estou. Com a minha bandeletezinha que eu amo. Cabelo preso, meninas. Mas eu agora ando muito de cabelo preso e eu quero ver se o meu cabelo cresce. Por isso, meus amores, olhem só. Depois, se vocês estiverem frio, podem colocar aqui uma casaquinha de ganga que fica bem. Este blazer, meninas, também ficaria super giro aqui. Está bem, meus amores? A nível de casaquinho, nós estamos a encaminhar para tempos que não são precisos os casacos. Mas agora, meninas, quando quiserem usar um casaco, fica bem um casaquinho bege, um casaquinho branco. Está bem, meus amores? De ganga. Outras cores não ligo muito. Entre estes, o castanho, o caqui, o bege e o branco. Adoro ver neste look. Meus amores, este look também fica maravilhoso. E pronto, meus amores. Foram os looks que eu escolhi hoje, foram as cores que eu escolhi hoje, meninas. Eu adorei os looks. Ficaram tops, super discretos e, ao mesmo tempo, super elegantes, meninas. Eu adoro esta junção de cores. Meus amores, se quiserem pedir estes conjuntinhos, basta mandarem mensagem privada ou responderem mesmo nos comentários. Está bem, meus amores? Acho que nós aqui fazemos o nosso trabalhinho e vemos todos os vossos pedidos. Em relação a mim, só quero agradecer mais uma vez por todo o carinho, meninas. E muitas vezes vocês vêm à loja e dizem, olha, Joaninha, eu vejo o teu vídeo e das dicas da Moá, olha, e ajuda-me e não sei o que é. Meninas, isso enche-me o coração. Obrigada, meus amores, por todo o meu vídeo que vocês me dão e obrigada por estarem sempre desse lado. Um beijo enorme. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau.